A brisa vem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Tanto teu desejo, só quero o teu beijo A brisa vem tomar, eu no teu olho, só quero o teu beijo Tanço a rolar aqui, um tchá 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 Só uma estrela no céu O cara não conhece o seu lugar Quero você chegar, eu não sei o que é isso Tanço a rolar aqui, um tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Damn son, these bitches walk